E sobre a questão política, né, eu acho que eu falei um negócio que ficou meio no ar. Nunca foi tão fácil, o Bolsonaro não é o meu candidato de primeiro turno, meu candidato de primeiro turno é o Luciano Bivar por uma questão de fidelidade partidária. Eu tô no partido do cara, eu não vou deixar de votar no cara. Mas assim, se realmente se configurar essa situação de racha social, de um lado o Bolsonaro e do outro lado a candidatura da bandeira vermelha, eu não vou citar o nome daquele homem, nunca foi tão fácil tomar um partido. É só você olhar pra Anitta, pro Tico Santa Cruz e se posicionar do lado oposto. Aquele idiota veio aqui no seu podcast e falou um monte de idiotice. Você perguntou pra ele, o Bolsonaro é fascista? Ele disse, é. Aí você perguntou, por quê? Não, porque veja bem, fascismo é um conjunto de coisas, não é nada. Fascismo tem componente antissemita, supressão de liberdade, perseguição política e governo totalitário. O Brasil tem esses quatro elementos? O Brasil tem um governo totalitário? Não, o Brasil tem parlamento. O Brasil tem perseguição religiosa? Tem componente antissemita? Não. O Brasil tem supressão de liberdades individuais de maneira institucionalizada? Não. O Brasil tem figura de culta personalidade? Não. Tem foto do Bolsonaro espalhada por aí, como tinha do Hitler e do Mussolini? Não. Então ele é um imbecil. Ele é um imbecil. É olhar onde o Tico Santa Cruz está e se posicionar do outro lado. É muito simples tomar posição no Brasil. O Tico Santa Cruz veio aqui, sentou nesta cadeira e disse que se o Lula fosse presidente, talvez o Brasil não tivesse 600 mil mortes. Só que o Lula, segundo o Ministério Público do Paraná, agora a gente tem que falar assim, não pode dizer que ele é ladrão, tem que falar segundo o Ministério Público do Paraná, que teve a sua nulidade processual reconhecida pelo STF, só que o Lula, segundo a Operação Lava Jato, comandou o maior esquema de corrupção da história do Brasil. Do mundo. Do mundo. Então quantas pessoas morreram porque o dinheiro da saúde foi surrupiado? Mas não, ele prefere dizer que a máscara do Bolsonaro, que a questão da Pfizer, o Bolsonaro demorou a comprar vacina porque aquela porcaria não estava certificada pela Anvisa. Se ele compra, ele comete crime de responsabilidade. O maior escândalo de corrupção da gestão da pandemia foi o superfaturamento de uma compra que não foi feita. Não compraram a vacina superfaturada. Ah não, é genocida, não sei o que, porque o cara tem uma postura de não usar máscara e tal. Tá bom. A parte do cara, vamos analisar as ações de governo? Aí vem aquele indivíduo aqui dizer que o sujeito é genocida e botar nas costas do presidente a culpa por 600 mil mortes. Pô, foi o presidente o culpado? Quem distribuiu a vacina? Quem distribuiu o equipamento de proteção? Quem tirou a autoridade do presidente da república de gerir a pandemia? Quem foi que jogou no colo dos estados as medidas de prevenção? Você sabia que hoje, pra efeito de pandemia, um prefeito da cidade de Coquinho do Norte manda mais do que um presidente da república? Eu tenho um caso lá em Teresópolis. O prefeito de Teresópolis fez um negócio chamado rodízio de CPF. Você só podia entrar em supermercado, farmácia, comércio em geral, de acordo com o fim do seu CPF. Mentira. Verdade? Prefeito Vinícius Clausen, do Cidadania, à época. Estou falando sério, a minha família tem um apartamento em Teresópolis. Eu podia entrar porque eu tenho um apartamento. Você só podia ir no supermercado, você só podia, eu acho que tinha algumas coisas que eram liberadas se você tivesse emergência, por exemplo, farmácias que podia todo mundo ir. Eu já acho rodízio de carro em São Paulo surreal. Não, ele implementou rodízio de CPF. Uma cidade serrana que vive do turismo. O que você acha que aconteceu com Teresópolis? Fodeu. Fodeu, claro. Claro, perdão por ir pro palavrão, o pessoal evangélico que vai votar na gente, mas fodeu. Não, não tem perdão palavrão, palavrão não tem palavrão. O palavrão é uma unidade de medida, irmão. Existe chuva, muita chuva e chove pra caralho. Exatamente. O prefeito de Teresópolis implementou... Bancar esse microfone que eu vou dar no meio de jogar essa merda lá no... O que foi? Tá ruim o microfone? Porque essa merda tá entrando pra dentro da minha camisa, entendeu? E não é porque eu sou gordo. Não, imagina, de maneira que eu não meia... Tá, Maurício. O prefeito de Teresópolis estabeleceu um rodízio de CPF. Eu cheguei lá pra passar o fim de semana lá, porque tava muito quente no Rio de Janeiro e tal. Vamos pra casa lá de Teresópolis, tava fechada há um tempo, a casa pertence à minha avó que faleceu e tal. Vamos lá. Irmão, eu não pude ir na padaria comprar pão porque o meu CPF era par. E aí eu chamei a Elisângela, minha mulher, falei, vem cá, Elisângela, qual é o seu CPF? É par. Aí chamei o meu filho, falei, filho, qual o seu CPF? É ímpar. Eu dei o dinheiro pro meu filho, pro meu filho comprar pão na padaria Luar do bairro do Alto, em Teresópolis, porque não podia entrar na padaria por causa do fim do CPF. Você tem noção do que fizeram no Brasil? Se essa porra não é supressão de liberdade e ditadura, eu não sei o que é. Aliás, é o argumento da ditadura. Eu estou tirando a tua liberdade, eu estou tirando o teu direito de ir e vir, eu estou tirando o teu direito de comprar pão, que é pro seu bem. Porque eu estou te protegendo, porque eu sou bonzinho. Você ainda vai me agradecer no futuro. Isso é fascismo. Isso é totalitarismo. Não é o Bolsonaro, porra nenhuma. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri